E aí, esse desgoverno tá tão bom, mas tão bom, e até as pessoas que fizeram campanha pra eles, tão começando a ficar decepcionados, ó, coitadinhos dos jornalistas, né? Eu acho que vocês gostam da saga dos jornalistas aqui nesse canal, né? Os jornalistas, tadinhos. Cada dia que passa, eles estão mais decepcionados. Mas a forma com que eles mostram essa decepção deles é uma forma, assim, muito carinhosa, né? Não é aquela forma, assim, nossa, eu tô decepcionado, eu vou ficar batendo no cara aqui durante quatro anos, sem parar, até ele sair. Não, é aquela decepção, é aquela mágoa mesmo de pessoa que foi convidada pra ir numa festa, mas não pode ir. Ah, eu gostaria de ir nessa festa, mas não posso ir, né? É aquela mágoazinha, é aquela tristeza. Eles mostram a decepção, mas sem querer mostrar, assim, mostram porque tem que mostrar, né? É uma coisa mais ou menos assim, né, que tá acontecendo. Mas vocês sabem que a maioria dos jornalistas do Brasil, né, fez campanha pra essa mula durante as eleições, né? E agora eu não sei por que que eles estão assim, choramingando, entendeu? Não sei por quê, mas vamos assistir aqui. Pelo menos eles estão tentando falar a verdade da forma deles, né? É aquela forma carinhosa, né? Porque o tratamento, ele é bem diferente. Pra tratar essa mula aí, a mula eles tratam bem. Eles falam mal passando pano. Vamos dar uma olhada aqui em momentos em que os jornalistas estão decepcionados com a mula que eles ajudaram a colocar lá dentro. E o mais legal, eles não têm sentimento de culpa, né? Deveria ter, mas não tem. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, ele não tá se comunicando bem. Até porque é o seguinte, hoje ele foi desautorizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Não vai cair a autonomia do Banco Central, porque não vai cair, porque foi a carga boa de ser aprovada por esse presidente da Câmara. O primeiro grande ato, a primeira grande matéria aprovada pelo atual presidente da Câmara quando ele assumiu há dois anos. E não existe ambiente no Congresso Nacional pra isso. Então, o Lula, ele tá fazendo um discurso, jogando pra plateia, de alguma forma também já arrumando um bode expiatório pro futuro. Esse cara tem visão, ele tá com um zóio no peixe e outro no gato. Confia. Pra dizer, olha, a culpa não é minha, é do Campos Neto. Mas, na prática, o que ele tá fazendo é dificultando a redução do taxa de juros. E mais do que isso, criando uma expectativa inflacionária, ajudando a dificuldade de baixar a taxa de juros, o dólar subindo, a bolsa caindo. Por quê? Porque criou um... Nada disso é culpa dele. Nada disso é culpa dele. É tudo culpa do Campos Neto. Campos Neto, você que tá dificultando as coisas, velho. E investimento poderia estar... Podemos ver aqui a indignação de um dos jornalistas, né? É coisa pouca, assim, sabe? É coisa pouca. Não é aquela coisa, assim, que o cara fica nervoso, bate na mesa, ou debocha, ou faz alguma coisa do tipo. Coisa pouca, assim mesmo. Eles se decepcionam, mas é pouco, ó. Presta atenção nessa aqui também. Dois integrantes do governo, da cúpula do governo, definiram os próximos três meses. Ó. Eu fui pro Palácio do Planalto, fiz uma prosa, fiz outra. E aí, no meio de uma conversa, um integrante do governo disse assim pra mim. Natuza, se você acha que os primeiros três meses foram meses difíceis... Foram meses ruins, né? Foram os piores meses dos últimos quatro anos. Você acha que esses últimos três meses foram os piores meses dos últimos quatro anos? Aguarde para os próximos três. Hum... Vai ter bastante conteúdo aqui? Aí, gente, ela tá me avisando que vai ter bastante conteúdo. Que beleza. A gente tem um cenário que a gente já pintou aqui. Do presidente da república super ansioso, então é um governo super apressado. Porque sabe que se a economia não vira, lucro se enfraquece, extrema direita avança. Hum, aí vocês estão lascados, hein? Hum... Com essa passação de pano ainda? Tá vendo como que eles desviam do assunto rápido? Não, não, mas a extrema direita aqui tá ficando forte, tem que tomar cuidado. Não vamos tomar cuidado com a economia do Brasil e não por água abaixo, não. Vamos tomar cuidado com a extrema direita crescendo. É isso aí, é bom vocês tomarem cuidado mesmo. Então faz tudo certinho nesse desgoverno maldito que a gente tá tendo. Pra extrema direita não avançar, né? Faz aí algo melhor, faz algo bom pra gente, né? Faz algo bom. E aí não é só a extrema direita que avança. É o próprio congresso que avança junto. O Centrão avança também. É, o Centrão avança. É, coitadinha, gente. Ela, na boa, não sabe de nada. O Centrão é o que sempre esteve na frente. O Centrão não vai avançar. O Centrão é o que manda. Então essa ideia de corrida contra o tempo acabou gerando essa percepção. É, né? A decepção deles é assim. É uma decepção com uma passada de pano, tá ligado? Tipo, é muito bom. Traz o pano lá. O cara falou pra mim que os três primeiros meses foram ruins, mas os próximos três vão ser pior. Traz o pano lá. Deixa eu tentar dar uma passada aqui, porque senão lascou, meu. Não lascou pra nós. Mas vai ser tudo demitido aqui daqui uns dias. O cara vem e fala que os próximos três meses vai ser ruim. Não dá opinião alguma sobre isso. Não fala nada. Não comenta sobre o que pode virar isso aqui, se for pior do que os três primeiros meios. Simplesmente colocou a extrema direita no meio e passou um pano do caralho e tchau, tá ligado? Não fala o quanto isso aqui pode ficar ruim se for pior do que os três primeiros meios. Simplesmente passou o paninho dela e tchau. É o pano da decepção. Um dos motivos de ele ter muito do que falar é que nada tá acontecendo de fato no governo. A gente tem um governo paralisado no Congresso Nacional, incapaz de aprovar algumas medidas básicas. Tá paralisado, virou agora um governo paralítico. Tem que montar o meu governo, minha vida, pra dar uma ajudada nesse governo paralisado aí, pô. Até agora, sendo ali refém do presidente da Câmara, Arthur Lília, com medidas provisórias como a reformulação do Bolsa Família, que é basicamente só um relançamento, é quase só voltar o nome antigo. É só... é quase? É quase? Essas passadas de pano é muito boa. É quase, tá, gente? Não é só voltar o nome antigo, é quase, é só quase. Viu como que uma palavrinha pode mudar tudo? É muito incrível, né, cara? E nem isso conseguiu passar ainda, e a gente já tá se aproximando de 100 dias de governo. De 100 meses? É verdade, realmente parece 100 meses, mas são só 100 dias mesmo. Ela ia falar 100 meses, né, mas calma, calma, calma. No centésimo mês, pode ser que nem aí no microfone você vai tá falando mais, calma. Não que eu esteja desejando que isso aconteça contigo. Muito pelo contrário, eu desejo que todos vivam em amor, completa harmonia, amor e paz, né? Porque, ai de você, se você começar a falar de verdade, falar de verdade. Governo, o governo ainda não tem uma marca, tá reembalando programas sociais antigos. Tem uma marca, sim, colocou o A lá em Ministério da Cultura. É coisa melhor que isso? Ah, que isso, meu. Eles colocaram lá o A, mano, no escrito Ministério da Cultura lá no prédio. Fizeram samba, pra sambar na cara do brasileiro mesmo, né? Fizeram sambinha lá, um pagode, em frente do Ministério da Cultura. Pra falar que aquilo lá é coisa maravilhosa. Porque é um governo que não tem feitos, né? O maior feito do governo até hoje foi colocar o A no Ministério da Cultura. Incrível, né? Estamos chegando a 100 dias do governo Lula. E o que que o governo Lula tem pra dizer que fez? O que que o governo Lula tem pra apresentar até agora? Nada. Não fiz nada, não fiz nada. Peguei o meu na manhã e fui lá no Instituto Lebanês. Na verdade, eu fiz muita coisa assim. Agora o Instituto Lebanês atende pelo SUS. Você não tá sabendo? Corrijam se eu tiver errado, mas eu não consigo levantar nada até agora. Ele não consegue levantar nada. Você deveria ter pensado nisso antes de ficar fazendo campanha pra ele o tempo todo, né, bicho? Deveria ter pensado nisso antes. Mas não, não. Quando um governo é cheio de amor, ele não precisa de muitas ações, né? Quem nunca amou aquela pessoa que fica só parada, sem fazer nada? É que não agrega em nada na tua vida, né? Então é isso aí, é o que tão fazendo. Além de não agregar nada, ainda só piora. Se só não agregasse, tava bom. Mas além de não agregar em nada, ainda te piora, te destrói, né? Não, vamos passar um pano. Vamos continuar amando. Vamos continuar amando ele. Vamos ver mais uma aqui. Acho que nós que cobrimos política há tanto tempo, a gente sabe que os líderes, os políticos, são seres humanos, né? Tem carne, osso, coração. Eu não acredito muito nisso não, mas tudo bem. Quem acredita tem até alma, né? E o Lula... Quem acredita tem até alma. O jornalista também. Quem acredita tem até alma. Na verdade, ele tá demonstrando uma certa fragilidade emocional, porque o Lula chorou na posse, chorou no primeiro discurso, chorou no segundo discurso, terceiro discurso, ele já chorou umas quatro vezes em público. Chorar, todo ator chora, né? Só você ligar a TV aí, colocar alguma novela, tem lá um ator chorando e nem por isso ele tá emocionado. Então, é um direito das pessoas chorarem, as pessoas, nós, seres humanos choramos, mas o Lula está demonstrando uma certa instabilidade emocional. Calma, gente, ela tá... No começo ela dá aquela passada de pano assim. Ela pega o rodo assim, ó. Vai. No finalzinho ela vai falar alguma coisa. Fica olhando. Juntando com a idade e juntando com tudo que ele passou, prisão, eu acho que tem um aspecto psicológico. O Lula, número três, Lula do terceiro mandato, ele se sente no direito de falar o que ele quer, independentemente de alguém sugerir ou não. Deve ser porque ele é livre? Talvez uma das únicas pessoas que tenha 100% de liberdade no Brasil, talvez seja ele? Será? Você acha que ele tá errado? E eu, se eu tivesse 76 anos, tivesse no lugar dele e a liberdade que ele tem, você acha que eu não ia falar nada também? Ele é o cara que é a única pessoa que é 100% livre no Brasil. Você queria que ele fizesse o quê? Que ele ficasse calado? Por isso que ele deu uma sumida, né? Eu acho que a galera aqui, ó, as emissoras aí, grandes emissoras aí, deve ter ligado pra ele e falar, ó, mano, dá uma maneirada aí, velho, pelo amor de Deus. Senão... O que você vai fazendo é passar vergonha todo dia aqui na TV, velho. Não dá não, não dá não. Pega uma pneumonia aí, fica de cama aí uns dias. Falando nisso, cadê ele? Ele sumiu, né, mano? O cara desapareceu, viu? Depois das paradas do Moro lá, o cara desapareceu. Tem umas galinhas aqui em frente de casa. Calma, fi, vocês estavam pedindo emprego na Globo? Fica tranquilo aí, calma aí. Agora não, calma aí. Tinha uma galinha empolgada aqui em frente de casa. Acho que ela queria emprego em alguma emissora aí. Vamos ver mais uma aqui, vai. Fez uma campanha toda, não tem revanchismo, aqui é só love, rapaz e amor, ministério do namoro, coisa e tal. Ministério do namoro, isso vai mudar muito, vai mudar muito a nossa vida. Olha, Valdo, eu vou te falar, tá me parecendo um hashtag vingativo. Em muitas das declarações dele, sim, que estão contaminando, geralmente é ministro, assessor que contamina o andamento do governo. Com esse tipo de declaração, quem tá contaminando neste momento é o próprio presidente. Tadinha, tá decepcionada, totalmente decepcionada, hein? Faz a letra do amor, só o começo. Como diz a jornalista lá no começo do vídeo, próximos três meses vão ser piores. Vão ter que arrumar outro cara pra colocar no lugar dele, pra ver se fala alguma coisa que presta, porque senão, meu amigo, vai tá cheio de conteúdo aqui. Pode, pode ter certeza. Vamos ver aqui, ah, essa aqui, aquela lá, aqui é a tal da Vera. Vai, Verinha, Verinha baguncinha. Vamos ver a Verinha baguncinha, vai. Foi uma bizarrice o que o presidente cometeu hoje, maior ainda do que aquela da entrevista. O que ele cometeu hoje? Foi a bizarrice o que ele cometeu a vida inteira de política dele, foi uma bizarrice, velho. Você como presidente da república, depois de desbaratado um plano gravíssimo de matar um senador da república, com o motor de justiça, as famílias, com detalhes sobre monitoramento dos endereços, dos telefones, local de votação, é uma coisa muito séria, o presidente não tem o direito de rir disso e muito menos de dizer que se trata de uma armação, porque em primeiro lugar ele tá sendo leviano, segundo lugar ele tá colocando em xeque o trabalho da polícia federal, que é um órgão de estado. Consegue nem falar mais, porque tá com medo de falar, né? Que é um órgão do governo federal, submetido ao Ministério da Justiça, depois de o seu ministro da Justiça ter dado várias declarações corroborando a existência do plano. O presidente da república não tem o direito de zombar de algo desta gravidade. É, ele já deveria ter sido impeachment, né? Por que você não falou isso também? Ele deveria ter sido impeachment, que ele não poderia mais ser presidente do Brasil por tamanha barbaridade. É claro que é indignante isso que ele fez, né? Mas cadê o pessoal pedindo impeachment dele, pedindo pra que ele saia? Porque o cara, né? Acho que ele é um párea ali, né? Não serve pra nada. Deus, só serve pra isso aí, ó, pra deixar vocês com vergonha. O feito de vocês, né? Ah, é mais um aqui, ó. Esse cara era bom, só que eu não sei o que aconteceu, né? Ele se misturou com a gentalha, né? Esse que é o problema, vamos ver. Lula acha que o plano do crime organizado pra matar o juiz Sérgio Moro, entre outros alvos, é uma armação do próprio Moro. Essa afirmação do presidente da república não para de pé um só segundo, pois não tem, essa afirmação, a menor base nos fatos. Mas admita-se, admita-se, que todo político tenha esse direito de se cobrir de ridículo. Ó, 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 ó. A passação, ó. Todo político tem esse direito, né? De ser ridículo. Será? Será que é todo político que tem esse direito? Ah, sei não, hein? Sei não, hein, mano? Acho que você tem que voltar um pouquinho no tempo aí pra ver se isso aí que você tá falando é realmente verdade. Porque o tratamento que eu tô vendo aqui é totalmente diferente. Ó, convenhamos aí, né? Todo político tem direito de ser ridículo. Todo político tem direito de ser idiota. Pelo amor de Deus, hein? Não vem com essa, não. De dar um olho no próprio pé. Porém, quando o político é o presidente da república, as coisas ridículas que ele diz têm outra dimensão. Nesse caso, a dimensão do que o Lula disse é ridicularizar o trabalho da polícia federal, que prendeu os bandidos do PCC. É ridicularizar o Brasil inteiro, né? É transformar esse país aqui em um verdadeiro circo. É fazer com que nós perdemos totalmente a esperança de que isso aqui um dia possa ser um país bom, né? Estavam planejando os atentados. É ridicularizar o Ministério Público de São Paulo, que descobriu o plano do crime organizado. Ridicularizar o seu ministro da Justiça, que qualificou de muito séria a investigação. E ridicularizar, no fundo, o próprio cargo de chefe de Estado. Aí a gente vai... Ridicularizar a população, pô. E nós somos os mais importantes, até onde eu sei. Ou não, né? Acho que não, né? Acho que quando o povo tem voz, quer sair na rua, vai preso. Verdade. A gente não tem mais importância nenhuma. A gente só tem importância, gente, na hora de colocar eles lá. Depois, nós somos esquecidos. Incrível, né? É pra outra indagação. Há um político experiente, como Lula... Uma experiência? Eu acho que ele tem experiência em outra coisa, viu? Ele tem experiência em outra coisa. Se atribuir a cada palavra que ele diz, um cálculo político correspondente. Qual teria sido a intenção política de Lula ao reterar três vezes uma bobagem como essa a da armação do Moro? Não, não é intenção política. Isso é intenção pessoal. Isso não deveria existir dentro da política. Mas... Vocês fazem essa pergunta pra nós porque vocês não têm coragem de falar, né? Não é isso? Eu tô mentindo aqui. É porque vocês veem que essas perguntas aí pra nós, né? Nós sabemos o que tá acontecendo. Nós sabemos a desavença pessoal que ele tem com o Moro. Nós sabemos disso. Por isso que vocês perguntam pra nós e têm medo de falar, né? Pra deixar a pergunta no ar, só. Por que vocês não pegam e falam logo na cara que um presidente do Brasil não pode envolver questões pessoais ou um senador ou uma figura política? Ninguém fala isso, né? Por quê? Porque senão sabe que ele pode cair. Na verdade, era pra ele ter caído, já. Ele só não caiu porque, né? Tudo está girando ao favor dele ali, né? Independente de tudo que ele fez, tudo está girando a favor dele ali, né? Por isso que ele não caiu, hein? Olha, nem entrado talvez ele teria, mas, né, já que entrou, já que nasceu, fica. É aquele ditado, né? Que foi só o resultado, isso que aconteceu? Isso foi o resultado do estado psicológico de uma pessoa que produz maus resultados políticos para si mesma, porque vive presa a uma confusão de sentimentos, de ódios, de rancores? Equilíbrio emocional é o mínimo que se espera em qualquer chefe de estado. Pois é, equilíbrio emocional é o mínimo que se espera, mas vocês estão esperando equilíbrio emocional de um cara que destruiu o país por tanto tempo, ainda diz que vai se vingar das pessoas e ainda ele tem mania de perseguição. Acham que perseguiram ele pelas cagadas que ele fez? Ninguém perseguiu ele. As pessoas só queriam que ele pagasse pelo que ele conveteu. Agora, se ele não entende isso, ele quer se vingar de algo que não existiu? Porque é isso que está acontecendo, né? Ele quer se vingar de algo que não existe. Como é que você vai se vingar de uma coisa que não fizeram pelo seu mal, mas sim pelo bem da sociedade, né? É complicado, né, meu amigo? Mas isso aqui ninguém tem coragem de falar. Vocês falam passando pano. Deveria ter percebido isso, William, antes de ficar fazendo campanha para ele, né? Não só você, toda essa corja aí, né? Tem a última aqui, vamos ver. O presidente Lula disse, abre aspas, quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Não pode tratar a educação como gasto, a saúde como gasto. Fecha aspas. Inteligentíssimo, homem intelectual, eleito pelo povo. Você quer mais do que isso? Sem entrar em qualquer juízo de valor sobre o gosto ou não de Lula pela leitura, a frase acima é reveladora. O ex-secretário do Tesouro do governo... Ah, é, reveladora. Revela aquilo que a gente sempre soube que ele é. Pra mim não é nada reveladora, é revelador pra ela, né, eu acho. Legal que eles se sentem surpresos, né? A frase dele é reveladora. Revelador pra ela, né? Pra mim não tem nada de revelador nisso, já sabia, já. O governo Dilma, Arno Agostinho, por exemplo, também dizia que gasto é vida. E os resultados todos nós conhecemos. Isso significa que Haddad perdeu essa batalha? Talvez não. Pode até ser que ele ainda consiga aprovar uma regra fiscal crível. Mas a fala de Lula evidencia que Haddad perdeu a guerra. Qualquer que seja a regra, dificilmente o governo vai cumpri-la pelos próximos quatro anos. Uai, agora ele não vai cumprir mais nada. Três meses já tá assim? Quatro, né? Tamo indo pro quarto agora. Vamos ver o que vai ser desse quarto mês. Pode ser que tudo mude. Pode ser que carros voadores voltem a voar. Pode ser que o amor volte a amar. Que decepção toda é essa, gente? Jornalistas que diziam que ele era o cara que ia mudar tudo. Que o Brasil ia mudar pra melhor. Falando que tá tudo perdido agora. Ô, louco, meu. Esses quatro anos vai ser perdido? Foi isso mesmo que eu ouvi? Economicamente já tá perdido. Então, beleza, né? Eles falam de uma forma que é pro povo não entender. Mas o que ela quis dizer é o seguinte. Independente do que o Haddad ou qualquer outro economista que tiver ali ver o que tá acontecendo, ele não vai poder falar durante os quatro anos. Ele não vai poder fazer aquilo que é o certo, né? Por quê? Porque ele está sendo comandado. Ele é só uma marionete que tá ali, né? É basicamente isso que ela quis dizer. Mas deixa pra lá. Deixa passar. Deixa passar. Tá bom demais. É isso, gente. O amor venceu. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho, tá? Canal punk. Tá, gente? O canal aqui é punk. Já estou sendo cortado. Obviamente isso iria acontecer. Já sabia. Já imaginava. Descobriram aqui, né? A brincadeira. Vamos ver até quando a gente dura, tá? Pra você sempre estar recebendo os vídeos, ativa o sininho. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Pra ter mais vídeos como esse aqui, tá? Um beijão. Fui, pessoal.